Nossa, nós estamos aqui imensamente felizes, satisfeitos com a sensação de trabalho realizado, de dever cumprido, porque a nossa missão, a frente da Secretaria de Educação, é isso, trabalhar para atender a população de Alto Itacoari. E a nossa prefeita, a Marilda, ela não mediu esforços para nós estarmos aqui hoje inaugurando esse belíssimo Centro de Educação Infantil aqui no Jardim Tropical, que atenderá de 80 a 100 crianças de berçário a jardim, ou seja, de 6 meses a 3 anos de idade. E já tem uma previsão para iniciar as aulas aqui, o atendimento? Sim, na próxima terça-feira nós já iniciaremos o atendimento aqui, porque as matrículas já estão feitas, estão sendo feitas, né, já há alguns dias e a equipe também já está nomeada. Muitas pessoas foram convocadas pelo concurso, né, da Prefeitura Municipal, para já estarem aqui na terça-feira, cada um na sua função, para receber então os nossos pequenos com todo carinho, segurança, conforto. E também, assim, a gente observa que fica um espaço bastante lúdico, atrativo, colorido. Então eu acredito que as famílias vão gostar e as crianças mais ainda. Todas as vagas já foram ocupadas e disponíveis para cá? Não, nós ainda estamos em processo de realização de matrículas. A nova secretária escolar, juntamente com a secretária do outro centro de educação infantil, estão fazendo as triagens, ligando para os pais que estavam aguardando vaga, que as crianças que estavam já em fila de espera, para tentar, né, distribuir, redistribuir, ver quem vem para cá, quem permanece no Sei Maria Alta, né, então elas já estão fazendo esse trabalho e ligando para os pais, cujas crianças já estavam com a pré-matrícula feita, ou com o nome na fila de espera. Nosso intuito é trabalhar para zerar as filas de espera, né, para que ninguém fique sem vaga na educação infantil, tanto na parte de creche, quanto na parte de pré-escola. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, né, além da nossa prefeita municipal, que trabalha incansavelmente pela educação, que junto comigo, né, a gente traça as metas, aí vai conseguindo realizar os sonhos nossos e da população. E eu também não poderia deixar de agradecer o nosso deputado federal Nelson Barbudo, porque a emenda da construção deste local aqui, ele que destinou através do gabinete dele. É uma emoção muito grande de estar entregando essa creche, ainda mais que a nossa cidade tem fila de espera na creche, então, assim, hoje é um momento único, quero agradecer ao deputado federal Nelson Barbudo pela, pela, essa emenda que ele nos deu e veio hoje na inauguração, né, jamais saberíamos que hoje ele estaria deputado novamente, então é uma honra para nós. E o nome da escola, Edith Gomes da Silva, que foi na outra gestão, foi um projeto do Leandro, primeiro, enquanto vereador, e a dona Edith foi uma pessoa que me conheceu desde pequena, de uma família grandiosa aqui em Altaquari, então, assim, eu fico muito lisonjeada de estar participando da inauguração. E um, como você disse agora para nós, é uma fila de espera muito grande, são muitas pessoas que estão esperando para cadastrar os filhos aqui, então, realmente, é um presente para a população. Sim, um presente para a população, para aquela mãe que precisa trabalhar e deixar seu filho num lugar seguro, com professoras, com auxiliares capacitadas, igual nós temos aqui no nosso município. Então, essas crianças, a partir de segunda-feira, já estarão aqui, já estão matriculadas, já estarão estudando aqui na nossa creche. Então, a gente, a gente tem contribuído com a Prefeita Marilda, né, a Câmara Municipal em um todo, todas as desmandas que chegam lá, a gente, como se diz, passamos até projetos na frente para ser aprovada rapidamente para que dê andamento nas obras e a Prefeita Marilda não deixa as coisas pararem, né. Isso é mais um resultado agora com a escola, tivemos há pouco tempo ali no centro de reabilitação, então, a gente fica muito feliz das coisas estarem andando, né, e uma bela administração da Prefeita Marilda aí fazendo as coisas acontecerem. Um presente para a população que vai facilitar, talvez ajudar muitas mães que precisam deixar os filhos nas escolas, nas creches, no momento de trabalho. Sim, com certeza, eu falo assim, isso já é uma cobrança da população há muito tempo conosco, sabemos que ainda não vai suprir toda a necessidade, mas estamos em luta de mais uma escola dessa e pode ter certeza que melhorias vão vir, outras escolas chegarão para que a gente possa atender toda a nossa população. Eu fico muito feliz de estar aqui junto, inaugurando, primeiro, a creche municipal, Ed, né, Dona Edith Gomes da Silva, Lemos, né, isso é muito importante, não só para a sociedade, como principalmente para essa comunidade aqui do bairro Jardim Tropical. E quem ganha com isso, como eu sempre falo, é a população, é quem vive, quem precisa desse atendimento, então a qualidade de vida é melhor. Estou no Líder de Ativo, eu sempre acompanho, fico de perto acompanhando as obras e essa aqui, sucesso. Não dá para ter noção dessa linda homenagem que fizeram para a gente, a gente só tem a agradecer. Eu, que, por exemplo, perdi minha mãe em 91, então praticamente não tive convivência nenhuma com ela. Hoje tem um prédio com o nome dela, é uma alegria que vai ficar para sempre guardada no nosso coração. Não é mais um centro que será para crianças, então será um lugar que terá muita alegria, muitas crianças que vão crescer sabendo o nome da sua mãe. Sim, com certeza, esse eu acho que é o ponto fundamental, né, criança que é o que ela mais gostava e ela não pôde muito conviver com os filhos dela, mas hoje ela vai conviver com várias crianças, várias famílias aí que vão sempre estar lembrando o nome dela.